mas só rindo de fazer buracinha, sai de meio lá se for ver fazer buracinha, olha é piloto mesmo tem que ser de longe esse arranque esse arranque é daqui daqui assim errou bora outra né é porque aqui não dá para jogar bem porque está cheio de mato bora mano, bora agora é minha vez ele só joga para o mato ele só joga para o mato não, tem que deixar onde está tem que deixar onde está, tem que fazer buracinha se botar para perto está roubando agora é minha vez agora é minha vez está violenta agora é minha vez agora é minha vez olha aí agora é minha vez ele vai matar eu quando a vagateira vai matar eu agora é porque é um canto muito difícil de acerto porque é uma ladeira e tem muito mato ao redor o branco no brasil é uma lada de ao r discovered agora é meu caro errou acaba perto errou agora é eu lascou tudinho se você arranca hein lascou tudinho arranquei um errei no outro vai jandabaga você tem que fazer o burro e matar eu a bola está rodando vamos outra vamos outra a bola está rodando hein aqui está muito difícil de acessar isso carinho mas joga roubando e ainda pega ainda não acerta o burro e da onde jogou e não bota e ainda não acerta eu estou eu estou medo de tu vou matar tu agora corre ele espera uma mata mesmo acertou não cadê minha bola hein cadê minha bola cadê minha bola estou para onde madame do madame e aí e aí eu enízimo alegria grande e aí é isso aí gente aqui está muito difícil porque é ladeirado e tem muito mato que Deus abençoe cada um aí que está chegando aí no canal João da Bagaceira e sua turma que está deixando o like que está se inscrevendo que está deixando um comentário lindo aí que Deus abençoe a todos tchau